E a polícia civil investiga a queda da marquise que matou um homem no centro de Juiz de Fora, na zona da mata. O corpo de Tiago Ramon, de 38 anos, foi enterrado hoje. O comércio na região do acidente foi interditado. No local ainda há escombros e a defesa civil precisou interditar todo o comércio que fica nas proximidades do local do incidente. Inclusive, uma loja de artigos religiosos emitiu uma nota dizendo que já havia informado ao proprietário do imóvel onde o incidente aconteceu sobre a necessidade da manutenção da marquise, mas que nenhuma providência teria sido tomada. A prefeitura de Juiz de Fora também emitiu nota, lamentando profundamente a tragédia que ocorreu na tarde dessa quinta-feira e informou que, de acordo com uma lei municipal, imóveis com marquise são de responsabilidade dos próprios proprietários. Os proprietários dos demais imóveis foram, inclusive, orientados pela prefeitura de Juiz de Fora a contratarem uma empresa de engenharia que fizeram trabalhos de medição na manhã dessa sexta-feira para colocar uma escora para garantir a segurança do local. Por enquanto, os imóveis vão permanecer fechados até que a defesa civil entre com um laudo que permita a reabertura desses estabelecimentos. As imagens de uma câmera de segurança mostram o momento que a marquise cai em cima de Tiago. Ele morreu no local. Tiago Ramon de Freitas Ferreira tinha 38 anos. Ele era professor de guitarra no Conservatório Estadual de Música e produtor musical. Tiago era licenciado pela Universidade Federal de Juiz de Fora. O conservatório publicou uma nota de falecimento nas redes sociais. A nota diz que Tiago era uma pessoa admirável e que, com certeza, vai deixar um grande vazio no coração de todos que tiveram a honra e prazer de conhecê-lo. A nota diz que Tiago é uma pessoa admirável e que, com certeza,